Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre expressões booleanos. Na verdade é apenas uma pequena introdução, para quem vem de outras linguagens vai ser bem fácil de entender, e hoje nós vamos apenas apresentar os símbolos que nós podemos usar em Python, então vamos aos operadores booleanos. O primeiro operador é o menor que, então, se a gente quiser dizer que a expressão A é menor que a expressão B, a gente usa o símbolo menor. Se a gente quiser dizer que A é maior do que B, a gente usa maior. Se a gente quiser verificar que A é menor ou igual a B, a gente usa menor ou igual. A maior ou igual a B? Maior ou igual. Agora, vem um operador em que a maioria das pessoas tem dificuldade. Igual, em Python, usa-se dois iguais. Um igual quer dizer recebe, então, se você escrever A, um igual, B, você está dizendo que A recebe o valor que está armazenado em B. Quando você quer verificar se o valor de A é igual ao valor de B, usa-se dois iguais. Quando você quer verificar se o valor de uma variável é diferente do valor de outra variável, exclamação igual. Quando você quer verificar se uma expressão e outra expressão, usa-se AND. E quando você quer usar O, tal expressão, ou tal expressão, usa-se O. Bem, eu sei que é bastante coisa, mas a forma mais fácil de aprender é... Vamos direto ao exemplo. Eu preparei um exemplo para que a gente possa começar. Então, nós temos três variáveis do tipo inteira. A, cujo valor é igual a 5. B, cujo valor é igual a 10. E C, cujo valor é igual a 5. E aqui nós temos um IF, e aqui nós vamos colocar a expressão. Se essa expressão for verdadeira, vamos imprimir na tela expressão verdadeira. Se não, se a expressão for falsa, vamos imprimir expressão falsa. Então, vamos testar diferentes expressões para que a gente possa entender os operadores booleandos. Primeiro, vamos testar se A é menor do que B. Vamos executar o código. Expressão verdadeira. A é menor do que B. Vamos testar se A é maior do que B. Não. A não é maior do que B. Então, quando ele testar que 5 é maior do que 10, não, não é. Então, imprime expressão falsa. Próximo operador. Menor ou igual. A é menor ou igual a B? A é menor ou igual a B. Maior ou igual? A é maior ou igual a B? Não. A não é maior ou igual a B. Vamos testar igual. A é igual a B? Não. A não é igual a B, pois 5 não é igual a 10. Mas se testarmos A é igual a C? Sim. 5 é igual a 5. Nós podemos testar, além de variáveis, nós podemos colocar números ou mesmo strings. Vamos testar com um número. A é igual a 5? Sim. O valor que está na variável A é igual a 5. A é igual a string 5? Ou seja, A é igual a frase contendo o numeral 5? Não. O número 5 não é igual a frase contendo o numeral 5. A expressão é falsa. Agora vamos testar o I ou A é menor do que B and A é igual a C? Ou seja, para que essa expressão seja válida as duas expressões têm que ser válidas. Então A tem que ser menor do que B e A tem que ser igual a C. Vamos ver se vai imprimir aqui. Ok. A é menor do que B e A é igual a C. O Sim. A é menor do que B ou A é igual a C. Nós podemos também testar diferente. Então, esse é o sinal de diferente. A é menor do que B ou A é diferente de C? Vamos ver. Sim. A expressão como um todo é verdadeira. Vamos verificar as expressões individuais. A é menor do que B? Sim. A é diferente de C? Não. Mas nós estamos usando o operador O. Então, a expressão como um todo é verdadeira. Bem bacana. Nós acabamos de aprender os operadores lógicos. Em seguida, vamos colocar todo esse conhecimento em prática resolvendo mais exercícios em Python. Vamos verificar o que B ou A é igual a C.